como tem gente se afastando da igreja sem entender que a gente precisa estar na igreja e que isso é principalmente perto da volta de Jesus eu não sei se ele volta daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a um mês ou se volta hoje à noite, eu não sei, mas temos que estar preparados mas e você, por que você vem à igreja? qual é o motivo? tem gente que fala assim, igreja é para quem tem tempo, eu não tenho tempo, sim ou não? conhece alguém assim? igreja é para quem é ignorante, conservador demais, fundamentalista tem gente que diz isso, será que é verdade? por que que a gente vem à igreja? com certeza você não vem à igreja porque você quer ir em um lugar de gente perfeita com certeza você não vem à igreja porque você quer encontrar um lugar onde todo mundo concorda com você me ajuda com as crianças que hoje está forte, me ajuda com certeza não é isso então por que devemos vir à igreja? por que todo mundo precisa de igreja? eu quero ler com você o salmo 84 abra sua bíblia no salmo 84 e nós vamos ler a partir do verso 1 salmo 84 versículo 1 amém? diz assim como é agradável o lugar da tua habitação senhor dos exércitos a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do senhor o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar ó senhor dos exércitos meu rei e meu Deus como são felizes os que habitam em tua casa louvam-te sem cessar como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de Baca fazem dele um lugar de fontes as chuvas de outono também o enchem de cisternas prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião ouve a minha oração ó senhor Deus dos exércitos escuta-me ó Deus de Jacó olha ó Deus que és nosso escudo trata com bondade o teu ungido melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar prefiro ficar a porta de casa da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios o senhor Deus é sol e escudo o senhor concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade ó senhor dos exércitos como é feliz aquele que em ti confia é interessante esse salmo porque o salmista está falando da igreja da casa de Deus e quando ele vai falar da casa de Deus ele fala algumas coisas interessantes ele diz no versículo 1 como é agradável o lugar da tua habitação ele diz como é bom estar na igreja como é bom estar com os irmãos como é bom ter comunhão com os irmãos como é bom viver a atmosfera da fé o ambiente da salvação que delícia como é gostoso como é prazeroso mas a igreja tem defeito mas tem gente assim tem gente assado tem um que volta pra cá um que volta pra lá um que pensa assim um que pensa assado é verdade mas ele não está olhando as diferenças ele está olhando o que os une e está dizendo como é bom estar na igreja e aí ele fala assim no versículo 2 guarda desculpa mudou a página a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor a minha alma chega a ficar extasiada eu fico quebrantado eu fico emocionado eu fico atingido a minha alma fica em júbilo por estar na igreja do Senhor e aí ele vai falar no versículo 4 como são felizes os que habitam em tua casa ele fala cara felicidade é ter uma igreja como são felizes os que tem uma igreja os que tem uma liderança os que tem um pastor os que tem amigos espirituais os que tem um ambiente de fé que tem um pastor que tem um pastor e o som o som tem um pastor